Olha lá vem o sol, vai chegar novo dia, Lá vou eu lhe dar esperanças de novo, Passarinhos e carros da mesma avenida, É o cenário da luta, diária de um povo, Nessa altura da vida eu não acho direito, Passar noites em clavo assim, relembrando, Fico eu com meu corpo, de um lado pro outro, Te adorando, vida a mim, te adorando. Quando você me queria eu não quis, A cabeça estava em outro lugar, A felicidade em cima de mim, vem ali debaixo do meu nariz, E eu não tive o dom de enxergar, Essa mistura de saudade e dor, É o preço que eu cansei de pagar, Hoje mesmo eu vou atrás de você, Lá vou eu me desculpar outra vez, Na esperança de você perdoar. Olha lá vem o sol, vai chegar novo dia, Lá vou eu inventar esperanças de novo, Passarinhos e carros da mesma avenida, É o cenário da luta, diária de um povo, Nessa altura da vida eu não acho direito, Passar noites em clavo assim, relembrando, Fico eu com meu corpo, de um lado pro outro, Te adorando, vida a mim, te adorando. Quando você me queria eu não quis, A cabeça estava em outro lugar, A felicidade em cima de mim, vem ali debaixo do meu nariz, E eu não tive o dom de enxergar, Essa mistura de saudade e dor, É o preço que eu cansei de pagar, Hoje mesmo eu vou atrás de você, Lá vou eu me desculpar outra vez, Na esperança de você perdoar. Me perdoar, me perdoar, perdoar.